E tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema prefeito Eu sou o seu esquema prefeito Ela recusa baladas, amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema prefeito Eu sou o seu esquema prefeito E tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema prefeito Eu sou o seu esquema prefeito Ela recusa baladas, amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema prefeito Eu sou o seu esquema prefeito Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema prefeito Eu sou o seu esquema prefeito Ela recusa baladas, amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema prefeito Eu sou o seu esquema prefeito Eu sou o seu esquema prefeito Eu sou o seu esquema prefeito